A guarda municipal prendeu dois indivíduos aqui em Itatiba por violência doméstica em dois casos diferentes. O primeiro caso aconteceu na Vila Centenário. A guarda recebeu denúncia via telefone de que havia uma confusão entre familiares no bairro. Quando chegaram no local indicado, eles perceberam a confusão entre os familiares e também agressões. E quando questionaram o que estava acontecendo, uma jovem de 18 anos informou que havia sido agredida pelo namorado de 19 anos. E quando seu padraço tentou separar aquela briga, ele também foi agredido pelo namorado. Diante disso, os guardas questionaram este indivíduo que disse que não lembrava o que tinha acontecido de fato porque estava embriagado. Ele foi levado até o plantão policial de Itatiba, foi dado voz de prisão a ele e ele foi encaminhado à prisão de Campo Limpo Paulista e agora vai esperar a audiência de custódia. Já o outro caso foi no bairro Terra Nova. A guarda municipal também recebeu denúncia via 153 de que um homem tinha agredido a sua esposa. Quando ele chegar no local indicado, este homem de 70 anos fugiu com o carro e a guarda teve que fazer todo o acompanhamento. Quando foi abordado, o homem estava embriagado. A sua esposa, de 74 anos, informou que o homem tinha agredido porque estava bêbado. Ele também foi encaminhado à delegacia de Itatiba e agora vai responder pelo crime e também foi encaminhado à cadeia de Campo Limpo Paulista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL